E aí galera, aqui quem fala é o BulletBaronXZ, esse aqui é o meu canal e hoje vamos continuar com a saga Naruto Ultimate Ninja 3, que eu disse que ia continuar né, então vou ter que continuar, já que começou, tem que terminar né, então vamos nessa aqui ó, vamos pra saga destruição da folha, vamos ver o que vai rolar, quer dizer, o que vai rolar a gente já sabe né, porque a gente assistiu o anime desde muito tempo atrás, então, e também já jogo esse jogo também desde muito tempo atrás, parece que é jogo Clay 2 né, então vamos nessa, vamos ver o que é que rola, destruição da folha, bora ver de onde vai começar, Outsune aí, Orochimaru, ela tá no exame Tsunin agora ainda, eu acho que o Orochimaru enfrenta Naruto Sasuke, e o engraçado é que o Orochimaru nunca enfrentou ele no começo com essa forma dele normal, Ele enfrentou com o corpo da Nívia e da grama lá, mas nunca botou isso nos games velho, botou como se Orochimaru aparecesse normal, tá ligado? E realmente não foi isso que aconteceu, tá ligado? O que é que custar botar a skin do Orochimaru pra cada mulher lá? Tem mesmo bagulho mesmo Orochimaru 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 O que? Pôr ele suga a sangue é vampiro agora? Orochimaru Pôr, esse suga o sangue é vampiro agora? Pôr, esse suga a sangue é vampiro agora? Deixa eu soltar um especial isso Tô errando, velho, tô errando Olha aqui a apelhação, vai ficar aqui infinitamente. É um especial aí pra eu ver, porra. Naruto ainda! Osumaki Barrage! Ah, me esqueci que é inglês, porra. É inglês, eu não falo Naruto Reindan, tá ligado? É inglês? É Osumaki, sei lá o que. Prefiro Naruto Reindan, mas tudo bem. Pronto, o Naruto quebrou o Orochimaru. Mas na verdade é o Orochimaru que quebra o Naruto. Ah, ele vai mostrar isso aí, ó. Botou aquele selinho lá, por cima do selo do Minato. Outro selo, em cima do selo. Vários selos. Botou outro selo, dá uma mordidinha no pescoço. Ele é o Vampiro agora, ó. Tá vendo? Vampiro, ele suga a sangue, dá uma mordidinha no pescoço e transforma o outro em Vampiro também. Mentira, caralho, eu ganhei um bocado de coisa, velho. Ganhei um bocado de coisa aqui agora, ó. Você pode definitivamente mudar sua vida. O jogo deu um time skip gigantesco. Foi da luta do Orochimaru contra Sasuke e Naruto para a luta do Neji. Caralho, eles nunca adaptam aquela partezinha do Exame 2-Nin, tá ligado? Que rola naquela salinha das mãozinhas assim, que tem um cara que tosse pra caralho. Nunca adaptam aquele jogo, velho. Por quê? Eu não sei. O único jogo que adaptou aquilo, eu acho que foi o jogo do Xbox do Naruto lá. O Waze Tone Ninja, só que eu nunca joguei aquela porra. Queria baixar pra emular, só que emulador de Xbox é mais raro do que você imaginar. O massa desse jogo é essas porra aqui, ó. Ih, passou direto, viado. Eu pensei que ia pegar no cara. Ah, vai ter essas porrinhas aqui também. Como eu errei, velho? Pra fugir, ô vagabundo. Puxa, to errando a porra do negócio. Puxa, tome! Apenas um! Apenas um! Comanço rumo, meu Deus! Puxa! Apenas um! Puxa! Apenas um! Apenas um! Apenas um! Apenas um! Porra! Essa árvore me atrapalhou, velho! Dava pra pegar mais um combo ali! Puxa, tome! Apenas um! Apenas um! Sabe se tinha um jogo que botou um Rasenga aqui? Deixa eu ver. Como é isso? Só levantar ele nele. Ah, não dá com o Rasenga não. Se tivesse, ia ser a mal mancada do jogo. Vou botar Naruto Rasenga contra a Meiji. Parece que ele ganharia? Eu acho que sim. Rasenga ia quebrar a rotação, provavelmente. Se ele rodasse e viesse o Rasenga, eu acho que o Rasenga é mais forte. Eu acho. Não tenho certeza. Porque isso não aconteceu. Mas eu acredito que seria. Ainda mais se Nara tivesse o poder da Nova Calda mesmo. Saísse aquele bagulhozinho lá. E os Rasenga, o Rasenga ia sair mais forte. Com certeza ele venceria de qualquer jeito. Com Rasenga sim. Agora contra o que? Oretimaru vs o velho. O que? Saiu pulando tudo. Não teve a luta do Sasuke contra o Gara. Não teve a luta do Shikamaru vs Satimaru. Pula tudo. Só vai nos pontos mais importantes. E os outros pontos não importam. Olha lá, a luta que o velho morre. Olha lá, vou bater no Michael Jackson com o Pau Gigante. Vou bater no Michael Jackson com o Pau Gigante. Não sei nada que ele falou ali, mas... Devia ser imponente. Eu! Eu vou bater no Lucas! Como é porra? Volta velho! Aí ó. Essa lutinha assim, no lugar que cai, parece Smash Bros, tá ligado? É Smash Bros ou não? É Super Smash Bros que tem as fases que caem, tá ligado? Vamos ver se não parece, velho. Olha, pega o cara lá embaixo, igualzinho. A diferença é que no Master of Prospect, o cara morre se arrumado lá embaixo. Um mapa de fogo. Vamos ver o especial do velho. É lembrar, né? Ah, é. O just do... Do cerfeiro. O robô cortou a alma e botou na barriga. Liberou mais outro especial? Não. Fala aí, Orotimerius. Esse cara morre muito rápido nesse jogo, velho. Porra, é. Matou o Orotimerius. Porra, no multiplayer esse jogo seria da hora. Mas a gente lança um mod pra jogar online nesse jogo. Essa é da hora e sim. Demais, velho. Eu jogaria. Que a máquina é meio burra, tá ligado? A máquina apanha à toa, sendo que dá pra sumir. E aparecer atrás do cara. Olha lá, olha lá o Shukaku. O maluco, Shukaku feio da porra. Essa coisa estava dentro dele? Não. 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 Esse Shukaku está meio pequeno, hein? Não. Porra, corticinezinha, viado. Cê é doido isso pra época. Caralho, que imagem foda. Mal saber que um dia existe um Storm 4 da vida que ia ter uma imagem muito mais foda que isso aí. Apa aí, velho. Na época, o povo achava foda essas corticinezinhas. Não vou mentir. Eita, vai se foda aí. Porra. Não. Lembra dos amiguinhos. Protesei a aldeia da folha. Pressão, viu? Pressão. A A A A A A A A . Qual é o... O que o robô está fazendo? Não vem para eu falar. O que o robô está fazendo? O que o robô está fazendo? Você Que Sociedade do Monsta? Tá no lado com o COI, é uma cruzada do Monster? Eita, porra, o tamanho do bagulho, viado. Quem é o seu avião? Ah, só ficar debaixo dele já foi. Tem que bater na cabeça, viada. Tem que bater na cara. Vai estragar o velho horário. Só pode bater na cara, embaixo não dá dano não. Eita porra. Tem que ficar debaixo do baco dele aqui. Nossa, vai ser um saco fazer isso aqui. Vai ser um saco fazer isso aqui. Vai ser um saco fazer isso aqui. Nossa, só dá para acertar um combo na ele. Cago mais croto. Ah, se bem que ele não bate, né? Não bate o bicho. Ele bateu. Sai, sai, sai. Corre. Vai ficar aqui, né? Só dá para fazer isso. Tô batendo no golgol do bicho. Nossa, velho, que bagulho tosco. É um bagulho tosco, velho. Na moral. Vou vencer agora. Era só pular. Pronto. Tosqueira, viada. O que poderia ser? Eu sou forte. O que poderia ser? Eu sou forte. 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 Eu não vou deixar ninguém matar. E morreu. O Han ganhou o Gara. Ganhou o Kabutsu também. Ganhou todo mundo. Não precisa nem lutar contra a pessoa. Só ganha lá. E já foi. Pronto. Próximo arco eu liberei. O penúltimo. Tsunade. É o que o Jiraya vai atar Tsunade lá. Bem. Vou deixar esse arco para o próximo vídeo. Acho que... Se ficou muito pequeno o vídeo. Eu vou fazer esse arco aqui nesse vídeo aqui mesmo. Tá ligado? Mas ficou grande. Com também um acima de 5 minutos pelo menos. Aí eu vou deixar o outro mesmo. Mas enfim. Não sei se vocês vão se despedir por aí ou não. Mas... Se acabou aqui, acabou aqui. Se não acabou, não acabou. Tá ligado? E é isso aí.